A terceira cavalgada das mulheres realizada pela Ana, Ana Dubaité, nesse momento percorrendo as ruas, manifestação cultural da nossa região, com a presença de muitas amazonas, comitivas, moladeiras. Bem eu que sou trabalhador, mora aqui nesse sertão, como mulher é sempre pra mim, é a minha capitão, e o povo da palmeira, mora no meu coração. Oi, oi, oi. Eu vim do Poço Bonito, pois eu vim me apresentar, pois tô junto comigo e a seu Zeta me aqui está. Me digo aqui no passão, pois tem mulher muito coração, que agora vou falar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL